A obra de homenagem que nós organizamos quis, no fundo, presentificar as várias áreas onde a professora Maria Irene Ramalho, ela ainda está perfeitamente ativa, tem publicado e tem desenvolvido o seu trabalho. E para além dos estudos anglo-americanos, porque ela também ensinou Shakespeare, romantismo inglês, é muito versada também, a literatura comparada, os estudos feministas que introduziu na Universidade de Coimbra e, no fundo, lançou o primeiro doutoramento português em estudos feministas e também estudos pessoanos, onde também tem desenvolvido muito o seu trabalho, e na poética. Ela é uma mulher da poesia, é, de facto, uma apaixonada pela poesia. Portanto, para além dessas secções com ensaios que foram peer-reviewed, portanto, no fundo, ensaios académicos, nós temos também uma secção em que temos de testunhos, portanto, no fundo, mais o pessoal, a experiência pessoal de a conhecer, de a admirar, etc. E temos também uma secção de poemas, portanto, um leque internacional de poetas, daqueles que frequentaram os encontros internacionais de poetas, que ela organizou na Universidade de Coimbra durante uns 20 anos, que também quiseram, obviamente, contribuir para o volume. Agradecimentos a todos os encontros internacionais de poetas,